A cada 40 a 48 dias, o sistema passa por um certo ciclo. Haverá três dias em que o seu corpo não precisará de comida. Se você fizer essa pausa, será muito benéfico para a sua saúde e para a forma como o seu corpo funciona. Isso pode levar você a dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Se você observar o ciclo natural do corpo, existe algo chamado mandala. A cada 40 a 48 dias, o sistema passa por um certo ciclo. Em cada um desses ciclos, em cada um deles, haverá três dias em que o seu corpo não precisará de comida. Se você estiver consciente da forma como o seu corpo funciona, você estará ciente de que hoje o meu corpo não precisa de comida. E, sem qualquer esforço, você passará o dia sem comer, se você observar esse ciclo apropriadamente. Se essa tomada de consciência não existir sobre qual é esse dia, para isso, na Índia, eles definiram o que é chamado de Ekadashi. Isso significa que quatro dias antes da lua cheia e quatro dias antes da lua nova, as pessoas não comem. Elas acordam de manhã, não tomam café da manhã, não almoçam. Somente depois do pôr do sol é que elas comem uma refeição. Isso é apenas para permitir que o sistema se realinhe. Se você fizer essa pausa, será muito, muito benéfico para a sua saúde e para a forma como o seu corpo funciona. Porque o sistema precisa desse tempo para se ajustar. Todo dia comida, todo dia comida. É um trabalho muito duro para o corpo. Dê a ele uma pequena pausa. Se você não conseguir fazer jejum, num dia você consome apenas coisas mais leves, talvez só sucos ou algo parecido, algo que seja menos pesado para o sistema lhe dar, com certeza o corpo irá lhe agradecer. Sim. Todos os dias sobrecarregá-lo com comida cozida não é algo bom de se fazer, então... Qual o sentido espiritual disso? É porque é uma limpeza. Se o seu sistema não estiver vibrante, você não terá vontade de fazer nada espiritual. Você se sentirá letárgico. Para alguém que medita, o maior inimigo é o sono. Sentar-se aqui com os olhos fechados e completamente alerta exige algo mais. Para a maioria das pessoas, se elas fecharem os olhos, isso é sono. Então, para se sentar aqui e permanecer muito alerta com os olhos fechados, isso requer um certo nível de vibração no corpo. Portanto, para criar essa vibração, nós observamos a forma de comer, o que fazer, o quanto comer, todas essas coisas. Isso não é espiritual, mas está criando o tipo certo de corpo. Neste momento, se o seu corpo se sente muito letárgico, e eu fico falando sobre iluminação, não há arquidiavos. Não é mesmo? Então, manter o corpo vibrante, alerta, e manter o corpo livre de dores e problemas é importante, pois só assim você irá procurar algo maior. Agora, se sua perna está doendo, doendo muito, e Deus aparece na sua frente, o que você vai pedir? A dor na minha perna precisa sumir. Sim ou não? O que mais você iria pedir? Você pediria só isso, não é mesmo? Pois o corpo tem esse poder sobre você. A menos que você o mantenha num certo nível de facilidade, ele o governa em todas as direções. Não é mesmo? Por isso, manter o seu corpo extremamente puro e saudável é importante. Caso contrário, ele se tornará a força dominante na sua vida. Ele não permitirá que você pense além. Se, neste momento, algo começa a doer muito em seu corpo, somente o seu dedinho, se ele começa a doer muito, você não ficará interessado em Deus, iluminação, meditação, nada? Você está interessado por este aqui. Não é mesmo? Então, este aqui tem esse poder. Portanto, você deve mantê-lo feliz. Somente assim ele permitirá que você faça algo mais. Caso contrário, ele não permitirá. E, neste contexto, jejuar de vez em quando, dar uma pausa para que o corpo se recupere, recupere a sua vibração e não fique letárgico por causa da comida. É importante. Em vez de jejuar, se você fizer um intervalo suficiente entre uma refeição e outra, se eu disser isso, você desistirá do yoga. O intervalo ideal entre uma refeição e a outra é de oito horas sempre. Se oito horas não for possível para você, pelo menos cinco horas são necessárias. Você deve sentir uma certa fome antes de comer. Antes de você sentir fome, se você colocar comida no seu sistema, ele se tornará letárgico. Ele não saberá o que é vibração. Quando eu digo vibração, não estou falando apenas de você ficar acordado agora. Nós não estamos no mesmo nível de vibração agora. Cada um de nós estamos comendo o mesmo tipo de comida, respirando o mesmo ar e compartilhando o mesmo espaço, mas não estamos no mesmo nível de experiência. Neste momento, como eu estou internamente, eu não trocaria isso por nada deste mundo. Se você me desse o mundo todo, eu não faria esse acordo, porque isso é algo muito maior do que qualquer outra coisa. E isso é possível para todo mundo. Só não aconteceu ainda, porque a atenção necessária e o que precisa ser feito no sistema não foi feito. Então, a vibração humana pode estar em vários níveis, em várias dimensões. Ela pode carregar você para dimensões completamente diferentes de experiência e de vida. Portanto, manter o corpo bem é um requisito fundamental. Você não precisa ser um grande atleta ou algo parecido, mas apenas mantê-lo tranquilo para que, quando você se sentar aqui, não precise se virar e se remexer o tempo inteiro. Quando você se sentar aqui pelas próximas horas, e você possa simplesmente sentar-se sem ficar incomodado por uma bexiga cheia, ou por um estômago faminto, ou dói aqui, dói ali. Quando você se sentar aqui, você está bem. Basta que este tanto de tranquilidade faça parte do seu corpo. e você está bem. E aí E aí E aí E aí Amém.